Nesse site você vai encontrar questões... Caraca! Nesse site você vai encontrar questões... Rindo, caralho! Olá comunidade técnica do Brasil, eu sou o professor Alfredo Vou falar pra vocês hoje sobre concurso público Quem não quer fazer um concurso público aí pra tentar passar Ganhar um dinheirinho a mais, ter aquela estabilidade Você que pretende entrar na marinha, aeronáutica, polícia federal Sei lá, algum concurso público desse Você que quer estudar Eu vou te dar algumas dicas aqui pra que você consiga fazer isso Só não sei quantas dicas eu vou dar, mas... tá Primeira coisa que eu aconselho você fazer Você pegar as provas anteriores E descobrir como é que é a banca do concurso e começar a estudar a parte dela Depois de você pegar as provas anteriores A segunda dica muito boa é que você pegue o edital da prova Não estude por livros que não estão no edital da prova Porque senão você vai acabar dando um tiro no seu pé Você vai estudar, vai decorar, vai aprender um monte de coisa Quando você for fazer a prova, marca uma questão lá, a resposta E não é a que tem no edital da prova O que é que você tem que saber? Você tem que olhar essa bibliografia sugerida e estudar baseado nesses livros Você tem vários sites aí que você pode comprar esses livros usados pra poder fazer a prova Se o livro for usado, o cara já fez a prova, ele já passou Ou então ele fez alguma certificação internacional Ele já usou o livro, ele não precisa mais desse livro Ele vai lá e vende o livro por um preço que se disfarça do livro E você pode comprar esse livro pra poder estudar aqui no curso Ou fazer o seu preparatório Agora que você já sabe o livro edital, como é que funciona o início do concurso Terceira coisa pra você saber, você tem que saber questões pra você estudar Tem as provas anteriores, aí você já fez todas as provas anteriores Você é nerd agressivão, você já estudou tudo, já fez todas as questões, acabou Não tem mais o que fazer O que você faz? Vou te dar a terceira dica Tem um site chamado aprovaconcursos.com.br Nesse site você vai encontrar questões de todos os concursos públicos do Brasil Enem, Polícia Federal, Polícia Militar, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Banca, Quadrig, SESP, todas Você não vai achar todas as questões possíveis da face da terra Mas você vai achar quase todas as questões de todos esses concursos Então você pode entrar nesse site e ficar fazendo as questões Então no próprio site já tem a resposta certa, a resposta errada E todo o conteúdo pra você poder estudar Você que tá querendo aí fazer um concurso, conhecer alguma coisa nova Tentar uma estabilidade Esse site vai te ajudar muito e completamente grátis Lembrando que esse site tem um aplicativo pra celular Você pode baixar o aplicativo aprovaconcursos pra celular E ficar fazendo as questões enquanto você tá usando o celular ali Precisa da internet, é lógico, mas tem todas as questões Todas essas 450 mil que eu falei pra você Dá pra você colocar no celular e ficar fazendo o dia todo ali brincando de aprender E uma dica extra pra você que é nerd, agressivão, boladão, neurótipo Tu pode fazer o seguinte Se você pegar o teu celular, já deve ter visto que o teu celular tem como você configurar a foto de fundo do WhatsApp Tem aquelas tabelas do concurso que você precisa decorar e você não sabe o que fazer Pega essas fotos, coloca como fundo das conversas do WhatsApp Você vai ficar olhando pra isso o dia todo, toda hora Decorou? Troca por outra E fica fazendo isso eternamente até você aprender tudo aquilo do concurso que você tá estudando Seu celular você vai poder botar três fotos Você pode botar a foto do plano de fundo Você pega uma parada, uma tabela que você tem que decorar, uma fórmula química, alguma coisa assim Você bota a tela de bloqueio com outra diferente pra tu dar aquela lembrada E você bota da conversa do WhatsApp Lembrou? Você vai trocando isso, revezando isso dentro dos temas que você tá procurando no concurso Um dia matemática, uma hora física, outra hora informática, outra hora rede E vai alternando entre os conteúdos pra você poder decorá-los e entender de forma melhor Tá aí, se você gostou dessas dicas, a gente vai ter mais O canal tá crescendo, a gente tá começando a produzir muitos vídeos Se gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal e curta a nossa página no Facebook Que tá aqui na descrição do vídeo Valeu! Feliz Natal!